Tô lembido no beba, ma paiana fuma weed Tô bem banzelado, oxê, oxê Pego no baica e encontro uma mensagem do Moe Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver Mas o corpo não tá obedecer Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado Corpo não tá obedecer Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado Corpo não tá obedecer Tô fumado, no banzelho, quase que lutei como velho Foram chamar o tio mais velho, sou pra tentar, me aconselho Sou com gás, embora as aranças, já tava livre, tipo coelho Cota veio, com boi de carga, tava a se sentir pique nele Eu que já sou bem atrofiado, Coca-Cola pra ficar leguado Cheio mais velho, não se mexe muito, senão vai só acabar bem magoado Assustou, deu dois passos pra trás Dava me chama de satanás, satanás, satanás Vê só o que ele faz Tô lembido no biva, me apanhando a fuma weed Tô bem banzelado, oxê, oxê Pego no bike e encontro uma mensagem do Moe Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver Mas o corpo não tá obedecer Tô fumado, bem fumado, tô fumado, corpo não tá obedecer Tô fumado, bem mocado, trago nessa borda, devem ter filmado Filma baby, já me publicam no estado, costas tão pesadas e me sinto cansado Tô no carro enquanto fumo, brinca com o cérebro Tem muitos wins, a ser fingido amigo, só pra ser em bro, me leva a sério, bro Tem cuidado, senão te dou com bloco, vais pensar com o bumbo Com o feitiço do papá, que tô com o gado É muita luz na cara, já tá me irritar Vou tirar o pintinho e te quitar Baby, já me deu uma semana de bobo Outra semana de mineta, confirma Já vem mocado, confundo o Edgar Domingos com o sábado Mera Ingon Black, tirei o toque do cagado Já não tinha dinheiro, roubamos tudo no mamado Então caga do, porque eu já disse que eu... Tô lembido no biva, me apanhando a fumar weed Tô bem banzelado, oxê, oxê Pego no baica e encontro uma mensagem do meu weed Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver Mas o corpo não tá obedecer Tô fumado, bem fumado, corpo não tá obedecer Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado Corpo não te obedecer